A prisão ocorreu por volta do meio-dia. Além de Leonardo Bruno Alves e Edvaldo Duarte Ribeiro Júnior, foram conduzidos à delegacia sete adolescentes. Todos foram presos no bairro conhecido como Turiuba. A operação foi deflagrada após várias ligações ao Disque Denúncia, relatando os crimes praticados pelo bando. Três integrantes do grupo muito conhecidos na cidade por praticar homicídio, roubo, tráfico de droga. Com o grupo foram apreendidas quatro armas. Essa pistola, um revólver calibre .38 e duas espingardas, sendo uma de fabricação artesanal, além de bastante munição. Os policiais também encontraram 171 petecas de crack, 120 gramas da pedra de crack e aparelhos celulares. Durante a operação houve troca de tiros. Pelo menos dois criminosos morreram num confronto com a polícia. Uma terceira pessoa foi conduzida em estado grave para o Hospital Socorrão 2. O bando será autuado por vários crimes. Tráfico, associação para o tráfico, porte de arma, formação de quadrilha. E esses três crimes.